Santo do dia 1 de abril Santo Hugo de Grenoble, homem zeloso pela comunhão da igreja. O santo de hoje nasceu em Castelo Novo, na França, no ano de 1053. Fez toda uma caminhada de formação, tornou-se sacerdote, e depois foi levado ao Papa Gregório VII, para ser ordenado bispo. Ele disse o seu sim. Assumiu o bispado em Grenoble, e se deparou com uma realidade do clero, leigos e famílias, que precisavam de uma renovação no Espírito Santo. Na oração, na penitência, no sacrifício, nas vigílias, junto com outros irmãos, ele foi sendo esse sinal, de formação e muitas pessoas, foram abraçando e retomando o Evangelho. Passado algum tempo, Hugo retirou-se, para um mosteiro beneditino, mas por obediência a um pedido do Papa, retornou à Diocese. Homem zeloso, pela comunhão da igreja, participou do concílio em Viena, e combateu toda a mentalidade que buscava, um cisma na igreja, e com outros bispos, semiou a paz, fruto da verdade. De tantos sacrifícios, que fez, oferecendo pela igreja, e pela salvação das almas, ficou muitas vezes doente, mas não desistia. Diante de sua debilidade física, o Papa Inocêncio II, o dispensou. Passado um tempo, com quase 80 anos, veio a falecer. Santo Hugo de Grenoble, rogai por nós.